Música 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 Vem cortando, vem cortando. Vamos! Aí ó! A bala aí! Ó! Agora você tá na frente, vamos lá! Para você, Floyd! É, eu tô aqui, João. 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 Isso! Vai, eu tô aqui. Isso! Fica assim, João. 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 Vamo. Você pra frente. Tchau, não bate o tempo, João. Já viu que doé a mão. Bora! Vamos! Vamos, trabalha! Gente! Isso! Mais! Não pega! Isso! Vou! Vou! Não pega mais! Foi,eti. Foi! Isso! Vamos! 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 Comiçam, comiçam, comiçam Anteira, atenção, atenção Conteição Vai botar a mão no ombro Vai bater tudo, detentei Conteco, só de ar Presta atenção Lenbei, venbei, vetinho Vai, 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 vai Tirou, bateu Tirou, vai Vai, tirou Vai, tirou Conheço, aperto no tronco Ponte noco no tronco A gente vai te puxar Você já sabe que vai te puxar Então se não passe pro lado, vai ser um lado Vamos dar um passo pro lado, pra puxar Outra vez! Senão vai te puxar Vou te dar um passo pro lado pra puxar Ana, a parte direita. Ana, a parte direita. Continua a parte direita. Continua a parte direita. Aí a parte direita. Mainha, parte direita. Puxa e perna! Eu pego a perna! Boa! Olha isso aí! Vai do gol! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! A classe não vai ter ele! Não avança! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Chega aí, chega aí, chega aí! Pra ser a luta profissional, disputa de cinto não! Amaury Vargas, Thailand Top Team! Tchau!